Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma praia pouco conhecida pelos turistas aqui no litoral piauiense Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana O caminho que leva até a praia a partir da PI-116 hoje está todo asfaltado A Praia do Arrombado pertence à cidade de Luiz Correia e fica a aproximadamente 14 km de distância do centro E o nome da praia é por conta das ondas de tombo que batem muito forte na areia próximo às barracas Mas isso acontece mais quando a maré está alta E hoje a maré está muito baixa Eu vou colocar aqui na tela as imagens da última vez que eu vim aqui Que a maré estava bem alta, quase chegando ali nas barracas E aí 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 Aqui na Praia do Arrombado acontece a desova das tartarugas marinhas nas areias da praia. O interessante é que as tartarugas nascem na praia, vão para o mar, mas na fase adulta delas, elas voltam para a praia onde nasceram para desovarem também. Legal isso, né? Vocês já sabem dessa curiosidade? Música Música E aqui bem na beira da praia, de frente para o mar, você encontra algumas pousadas e também casas de aluguel por temporada. E o mar aqui é bem mais agitado do que lá na praia de Atalaia. Música Essa daqui já é uma praia bem tranquila e menos movimentada do que a praia de Atalaia. E ela tem uma estrutura de barracas, restaurantes e pousadas bem maior do que lá na praia de Peito de Moça e na praia de Barro Preto. Música Aproveita para deixar agora o like no vídeo e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para eles também conhecerem o litoral do Piauí. Música 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 E eu tomei essa água de coco na barraca Verdes Mares. Música Vou deixar aqui na tela o cardápio do restaurante para vocês darem uma olhada aqui nos preços. Música 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 E aqui na praia ainda está sendo feita algumas obras de melhorias. E aqui na praia ainda está sendo feita algumas obras de melhorias. E aí, me contem o que vocês acharam aqui da Praia do Arrombado? Ficaram com vontade de vir conhecer? E se vocês gostaram de conhecer mais uma praia aqui do litoral piauiense junto comigo, deixa o like nesse vídeo que é pra eu ter certeza disso. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você sempre ser avisado quando sair vídeo novo sobre as belezas aqui do Piauí. E nesses vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora, tem muito mais conteúdo sobre o litoral piauiense. Eu garanto que você também vai gostar. É só escolher qual que você vai assistir agora. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!